Tem início a atualização do Cadastro Único, que é feita todo ano para saber quem pode continuar recebendo os benefícios do Bolsa Família e de outros programas sociais do governo. Devem atualizar os dados somente às pessoas convocadas por carta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou por um aviso no extrato mensal do benefício. Neste ano, as prefeituras vão receber uma lista com as famílias que precisam fazer a revisão ou a verificação cadastral, que é quando os dados do Cadastro Único estão diferentes de outros registros. No ano passado, a atualização cadastral identificou 436 mil famílias que melhoraram de vida. Mais da metade superou a renda mínima do programa e não precisa mais receber o benefício.